Por exemplo, o cara tá lá na faculdade, ele aprende a derivar. Eu lembro até hoje disso. Tava dando aula particular com uns meninos da Universidade Anhembe em Borumbi. E eles estavam de exame e tal. Chegou lá, ensinei derivadas, passei exercícios e eles conseguiam fazer. Mas tem alguma coisa errada aqui. Vocês estão conseguindo fazer muito facilmente, vocês entenderam muito facilmente. Vocês ficaram aqui falando que não entendia nada, que não sabia nada. Não, professor, mas na faculdade é diferente. Por que que é diferente? Ah, porque é bem mais difícil. Então deixa eu ver, que mais difícil é esse? Aí lá na faculdade tava assim, questão. Um raio laser desenvolvido pela NASA, atravessa uma velocidade, não sei o que lá, não sei lá. Calcule a taxa de variação do raio laser. Ele tá, e aí? E aí que eu não sei como faz, professor, não. Como você não sabe o que faz? O que eu falei no começo da aula? Derivada, taxa de variação ou inclinação da função é a mesma coisa. Vou falar aí, dos alunos. E a função é como se fosse uma rua. A derivada é a inclinação dessa rua. O que que ele tá falando disso aqui? Calcule a taxa de variação. O que que eu falei no começo da aula? Derivada, inclinação da função, potagem e variação é a mesma coisa. Então ele tá pensando em você derivar. Ah, você tá brincadeira? Não, ele tá falando de você deriva. Ele só pode escrever um textinho bonito. Deriva. É isso que ele tá falando. Então o aluno, ele aprendeu o mecanismo de derivar, mas ele não tinha a menor noção do que era aquilo. O que é a derivada? O que representa uma derivada? O que representa uma integral? O que representa uma integral? Se você não entende o fundamento daquilo, qualquer textinho besta te deixa perdido. Qualquer textinho besta. Eu tava resolvendo exercício com a minha filha ontem. Minha filha veio tirar, tinha um exercício no portal lá da escola dela. Eu fui ajudar ela a resolver. Ela não conseguia. Filha, mas você entende o conceito disso aqui? Não, isso aqui é por causa disso, 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 assim, assim, assado. Isso é o que tá por trás. Agora, lê de novo o que ele tá te pedindo. Ah, é isso aqui, né, pai? Isso, você tem que entender. Você não é uma máquina de... Você não é um papagaio ficar repetindo. Você tem que entender. Se não entender, não tem como. Então, aí.